Córcia Lico Store, um lugar que não dá pra você deixar de vir, não dá pra não comprar, não dá pra não passar, não dá pra nada. Tem que vir pra ter um Natal maravilhoso, pra ter na sua mesa sempre produtos importados de todos os lugares do mundo, com muita qualidade, sabendo proveniência, importadoras, isso é importante, não adianta a gente... Hoje, gente, o que tem de importado, qualquer esquina você encontra, mas aí, que importado que é? Quem que importou? O que que tem lá dentro? Não tem essa preocupação? Exatamente, quem importou, a guia de selo, tudo isso é super importante. Você tem que comprar um produto onde o importador se responsabiliza por ele. Aqui na Escócia, por exemplo, quando você compra uma garrafa de uísque como essa, você recebe uma guia de selo, a cópia da guia de selo de importação. Então você sabe que a mercadoria é de boa procedência. Você pode levar sossegado, né? Que não é em todo lugar que acontece. Por exemplo, esse Jack Daniel, você vai vender a R$29,90? R$29,90. R$29,00 você faz? Faço. Ah, como ele faz, rapidinho. E R$28,00? Não, não, R$29,00. R$29,50? R$28,90, pronto. R$28,90, bom, baixão aí, ó. Tá bom? Pra você ter muito Jack Daniels na sua casa. Cutsack por quanto? Cutsack, R$26,00. R$26,00, gente, o preço é bárbaro. Agora, a gente vai ser... Ah, não, tá bom aqui, ó aqui. Ó, eu quero falar pra você de vinho. Ah, deixa eu falar dessa tequila que é muito bonitinha pra você presentear. R$14,50, faz R$14? Faço. R$14,00. Olha que legalzinha, vem com sombreiro e tudo, né? Pra você fazer uns drinks aí da hora. Quer ver o que mais? Muito vinho pra você, mas muito vinho. Esse marquês de cara aqui é um vinho... Espanhol. Espanhol. Na região de Valência. R$7,10. Excelente. Quer ver o que mais? Quer vir italiano? Ah, tem mais? Vamos mostrar italiano que tem tanto vinho. É que se for mostrar tudo, a gente sai daqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vola Valpolicella, R$7,90. R$7,90. Bardolino, R$7,90. Ah, qual mais? Tem o outro motor, o Bardolino, do Valpolicella, R$6,30. R$6,30. Olha o preço de vinho, gente. O Chianti Janine, empalhado, R$7,90. Quem é que não gosta de tomar um vinho desse, gente? Não existe. O Bola Rético, R$6,40. Qual mais? Frascate San Marco, R$8,60. E o San Carlos, R$6,90. Ai, que beleza. Não é maravilhoso? Não é? Saber que você pode ter o que tem de melhor. Agora, este alemão aqui é um produtor muito, muito bom. É Homer Keller, garrafa azul, safra 93. O produtor é Homer Keller. Eu vou repetir. Vocês precisam saber quem é o produtor. E esse vinho tá saindo por R$3,65. E eu vou acabar de abaixar agora R$3,60. É? É, vai chegar. É fácil aqui. Aqui é uma beleza. Aqui a gente abaixa tudo. Olha, esses antepassos são maravilhosos. Tem que ter em casa, viu? Olha, uma latinha como essa de fundinho de alcaxofa, gente, R$4,20. É uma delícia pra aperitivo, pra você. Ih, massa. Tem que ter, tem que ter, tem que ter de monte. Isso aqui pra presentear. Olha que legal. Da Ferreiro, que é um dos melhores chocolates que existem no mundo, se não o melhor. Essa pirâmide, uma embalagem bárbara. Quanto, Elias? R$37,50. R$37,00. Bonito, tá vendo? Ele mesmo abaixa, não precisa nem chorar. Isso, quebrou. Ah, que mais? Budweiser, por? R$0,80. Porque a gente vai abaixar ou não vai? Não, R$0,80 é o preço. É R$0,80? Ah, é, né? Eu já tinha abaixado, é verdade. Era R$0,90, eu já abaixei. A gente perde o rumo aqui. Quer ver o que mais? Ah, é. Vem cá, deixa eu mostrar as latas. Essas latas foram um sucesso de bilheteria. Foi um arraso, porque são lindas, maravilhosas. Aqui você compra a lata, você coloca o produto que você quiser dentro, tá? Então, o que ele fez? Como acabou tudo, eu sabia que ia acabar, tá chegando mais um container, elas estão maiores. Tem outros desenhos, né? Isso, isso. E ele vai vender a lata só pra você. Então, gente, não existe embalagem melhor. Tem que você colocar uma camiseta dentro, um tênis, sei lá, o que você quiser. Produtos importados. Vem cá, vem cá, que tem muita coisa pra te mostrar ainda. Isso aqui é uma beleza. O que, Elias? Me conta. Quero mostrar o John Walker Red Label a R$28,50 na promoção. Quanto tá por aí? R$32,00, R$33,00. É mesmo? R$28,50. Preço muito bom. Barba. E eu quero mostrar pra vocês uma linha de licor. São licores franceses, Cherie Rocher. Eu tenho sete tipos, creme de cassis, banana, cacau, prunelle, mandarim, curaçal. Curaçal, abricão. Qualquer um deles, R$13,00. Gostoso mesmo? Bárbaro. Esse creme de cassis aqui, fazendo bárbaro. Creme de papai em casa, você coloca esse... Por R$13,00 você não compra. Come muito. R$13,00? R$13,00 só? R$13,00. É isso aí. Gente, que barato. Eu vi um creme de cassis caríssimo outro dia e não comprei. Esse aqui já vai levar pra você, né? Esse aqui já leu. Mais alguma coisa? Bom, mais alguma coisa. Aqui tem milhões de coisas. Olha, as frutas secas como uva passa, castanho, estorroni, lá, tá chegando tudo. E tudo isso que nós falamos pra você, em duas vezes, acima de R$65,00, ele vai entregar na sua casa. Mais uma ordominha aqui, meu amor. Só se não quiser nada do que tem aqui. Romêncio Caldeira. R$13,00, telefone 011-228-8599. Vai, né, feia, zona cerealista, ó, você nem liga. Vem com o seu carro, então liga, vem, né? Fala, olha, quero isso, 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 isso. O importante é que você vai ter uma mesa fartíssima do que existe de melhor no mundo com preço realmente de produto nacional, quando não for o mais baixo. Então, quando quiser comprar, já sabe-se. Corça.